Olá irmãos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Deus abençoe grandemente sua vida e sua família. Informações sobre o sinal do dia 13 de outubro de 2023. Para quem está acompanhando e entendendo as profecias do Padre Oliveira, ele disse que no dia 13 de outubro Nossa Senhora iria enviar um sinal para ele. Esse sinal não foi prometido para o mundo inteiro e sim apenas para o Padre Oliveira. Nesse canal tem um vídeo bem explicado pelo próprio Padre Oliveira. O link está abaixo. Todavia, o Padre Oliveira disse que recebeu sinal no dia 13 de outubro, mas ainda não pretende torná-lo público. Ao menos por enquanto, antes, vai passar um tempo discernindo sobre isso, junto com seu diretor espiritual, para verem se seria prudente divulgá-lo. Confira a profecia dessa data no link do vídeo abaixo. A paz de Cristo esteja com todos vocês. Salve Maria e viva Cristo Rei! 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 Legenda Adriana Zanotto